Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Casper e no vídeo de hoje nós vamos aprender a criar animações em loops ou animações perpétuas utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Para essa videoaula eu separei para vocês alguns exemplos bem interessantes, mas eu quero lembrar que nós já temos aulas falando sobre animações, então eu não vou falar o básico das animações. Se vocês não sabem, se você quer aprender o básico sobre animações, eu vou te indicar esse artigo que nós já temos pronto lá no nosso site de introdução ao programa Autodesk 3ds Max, onde nós temos publicados vários vídeos em sequência, então você pode assistir aqui a introdução à interface, as primitivas 3D e vai entendendo aos poucos como funciona o programa. No sexto vídeo nós falamos sobre animação, sobre como criar keyframes, como editar, como excluir, e enfim, várias outras alterações que você pode fazer na animação. Agora nós vamos ir um pouco além do que nós falamos nessa videoaula e vamos aprender a criar o recurso de loop infinito. O recurso de loop é muito útil quando você vai criar uma animação com várias repetições. Pensando nisso, você pode, por exemplo, criar uma certa animação entre 2, 3, 5 frames, a quantidade que você quiser, e em tese você teria que copiar esses frames e ir colando a quantidade de vezes que você vai repetir essa animação, como nós mostramos nessa videoaula, claro, né? Agora, com esse recurso de loop infinito, você consegue ir um pouco além, então você não precisa ficar copiando e colando várias vezes. Você pode criar a primeira sequência somente e depois fazer com que o Max repita essa sequência infinitas vezes, a quantidade que você precisar. Bom, vamos começar aqui com os nossos exemplos, né? Vou pegar aqui uma pastinha com exemplos. Vocês podem ir lá no nosso site e baixar esses mesmos exemplos aqui. Eu vou começar com o exemplo da engrenagem, que é o mais simples de todos. Então vamos abrir esse projeto. Nesse projeto eu tenho duas engrenagens diferentes, sendo uma engrenagem pequena e uma grande. Essas engrenagens eu quero que elas rodem, só que eu quero que elas rodem infinitamente. Para que eu pudesse rodar essa engrenagem, eu teria que basicamente ativar as keyframes, mover a nossa timeline até o frame de número 30, por exemplo, e fazer aqui a rotação. No meu caso, eu vou rotacionar sentido anti-horário 360 graus com o nosso snap habilitado. O snap está aqui habilitado para rodar de 5 em 5 graus. Então rotacionei e a partir de agora eu tenho já a animação aqui dessa engrenagem. Vou aumentar um pouquinho, vamos colocar essa animação aqui um pouco mais distante, vou colocar lá em 140 mais ou menos, para rotacionar bem lentamente. Então damos um play e vejam que a engrenagem vai começar a rotacionar. Agora eu vou fazer o mesmo na outra engrenagem, vou rotacionar sentido contrário até no frame 140 também. Então vamos fazer aqui a rotação sentido contrário, 360 graus também. E agora executamos a animação mais uma vez dando um play. E veja que nós temos as duas engrenagens rotacionando juntas. O próximo passo que eu quero fazer é com que elas tenham a mesma velocidade inicial e final, ou seja, a rotação seja constante. Para isso, nós vamos entrar aqui no editor de curvas, eu vou pegar essa curva que nós adicionamos aqui, essa verde, que é a rotação do eixo Y. Inclusive nós podemos ver aqui na lateral, selecionando somente o eixo Y. E eu vou deixar essa curva como linear, selecionando os dois lados, as duas pontas, e clicando aqui no botãozinho linear. E veja que agora nós temos essa linha reta nessa engrenagem selecionada, que é essa engrenagem verde. Vou selecionar agora a engrenagem azul, e ela vai aparecer aqui do lado, seleciono o eixo Y novamente e faço o mesmo. Vamos selecionar aqui o frame inicial e o frame final, sendo que esse frame inicial é esse, do ponto zero, e esse frame final é o frame do número 140. Vamos deixar aqui como linear, e vamos executar a animação mais uma vez. Observe que agora, a velocidade é constante, do início ao fim. O próximo passo, como eu já falei, e é a proposta dessa videoaula, é criar essa animação infinita. Para a gente poder criar essa movimentação infinitamente, sem ter que ficar criando vários quadros aqui na nossa timeline, ou várias chaves, eu vou vir aqui dentro do nosso botão Curve Editor, e dentro dessa janela, nós vamos editar mais uma vez a curva. Então vamos lá, no eixo Y da rotação, vou clicar aqui nessa caixinha para procurar o eixo, veja que ele já vai aparecer aqui para a gente. E agora eu quero fazer com que esse eixo faça movimentos repetitivos. Para isso, eu vou somente selecionar esses dois frames, vamos aqui em Edit, Controller, Out of Range Types, e eu vou clicar aqui em Loop. Inicialmente, por padrão, ele vem como constante, eu vou deixar como Loop, e clicamos em OK. Observem pelo gráfico que nós temos esse desenho acontecendo. Nós temos essa linha descendo, depois ela sobe bruscamente, desce novamente, sobe bruscamente, e de forma repetida isso vai acontecer. Vou fechar aqui o editor de curvas, e observem que a minha timeline, ou meu frame, acaba no número 140. Se eu continuar, a engrenagem vai continuar rotacionando. Por quê? Porque ela já está em Loop infinito. Eu posso aumentar aqui o tamanho da timeline para 500, 600, 1000, qualquer quantidade de frames que eu quiser, que ela vai continuar rotacionando infinitamente enquanto eu estiver executando a animação. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento na engrenagem de cima. Então vamos selecionar aqui, vamos abrir a janela do nosso editor de curvas, vou procurar aqui a animação, vamos centralizar direitinho, e eu faço o mesmo procedimento. Vou selecionar aqui o eixo Y, vamos aqui no eixo Y, selecionei, e agora eu vou aplicar esse efeito. Vamos em Controller, Out of Range Types, e vou deixar como Loop. Agora observe o seguinte, o que está acontecendo aqui nesse gráfico? Nós temos a animação da nossa engrenagem rotacionando, e quando chega nesse ponto, ela gira ao contrário, mas é tão rápido que a gente não percebe, mas ela volta para o ponto inicial girando ao contrário. O correto desse tipo de gráfico, quando nós temos essa continuação, seria ser um gráfico infinito, subindo aqui infinitamente em uma linha reta. Para a gente poder transformar esse gráfico em linha reta, nós vamos voltar lá no nosso editor mais uma vez, e vamos trocar para Repetição. Então vamos colocar aqui como Relativo Repetição, clicamos em OK, e mais uma vez observem que agora nós temos essa linha reta, subindo aqui infinitamente. Estou desenhando com o mouse, vai ficar um pouco torto, mas dá para vocês perceberem. Comparando os dois gráficos agora, da nossa engrenagem verde e da engrenagem azul, nós temos esses dois exemplos. No caso da engrenagem azul, eu vou trocar também, vamos voltar aqui para o tipo de animação repetitiva, e veja que agora nós temos essa linha reta. Isso significa que nós vamos ter uma velocidade constante, independente do tamanho da nossa timeline. O que falta fazer aqui agora, é só ajustar a velocidade, porque as duas estão girando na mesma velocidade, mas eu tenho uma engrenagem menor e uma maior. Logo, uma vai girar mais rápido, ou mais lento que a outra. Pensando nisso, eu vou pegar essa primeira engrenagem aqui, por exemplo, vamos deixar ela aqui no frame 200 e pouco, vou colocar 280 mais ou menos, que está bom. Vamos executar a animação do início, agora para analisar se os dentes aqui da engrenagem se encaixam, e vejam que ela está lenta, e a outra está muito rápida. Vou fazer ao contrário agora, vou deixar essa aqui em mais ou menos 160, e vou aumentar a velocidade da azul, colocando ela lá em 280 agora. Mais uma vez, vamos testar agora a velocidade. Veja que a engrenagem vai entrar um pouquinho aqui, os dentes, mas agora está executando melhor. É claro que aqui ainda cabem algumas modificações, algumas correções de velocidade, mas esse exemplo já mostra como é importante você saber trabalhar com looping. Sendo assim, eu não preciso, por exemplo, criar várias chaves infinitamente aqui na nossa timeline. Eu posso simplesmente criar um ponto A, um ponto B, e depois repetir isso aqui em loop infinito. No caso, nós temos aqui então a animação da engrenagem. Vamos para o próximo, que pode ser o exemplo do ventilador de teto. Então vamos abrir aqui o ventilador. Esse ventilador aqui é o mesmo procedimento, eu tenho que fazer aqui o giro dele, então vamos ativar o Auto Key. Vou rotacionar ele até o frame de número 60, vou fazer um giro aqui de 360 graus no eixo Z. Aqui eu tenho que ativar o Snap com o botão A, para poder travar em ângulos de 5 em 5 graus, e vou deixar aqui em 360 graus. Perfeito. Temos o giro completo aqui das pás do ventilador. Observe que a velocidade, mais uma vez, nós temos aquela velocidade iniciando lentamente, depois aumenta a velocidade, fica constante, e depois vai reduzindo até parar lentamente. Então temos esse efeito aqui no nosso ventilador. O que eu quero fazer primeiro, é que a velocidade seja constante, então vamos lá na nossa curva, no eixo Z da rotação, vou centralizar aqui o eixo, selecionamos os dois pontos e deixamos como linear. A partir de agora, a nossa animação vai ser linear. Vou dar mais um play aqui, e vejam que agora ele não para lentamente, como aconteceu no exemplo anterior. O próximo passo, então, é adicionar o efeito infinito nessa animação. Então vamos aqui em Edit, Controller, mais uma vez, Ranger Types, e eu vou deixar aqui como relativo repetitivo. Posso deixar em looping? Posso, mas o efeito não é muito interessante para esse tipo de animação, não é o mais correto, né? Então a animação aqui, eu tenho a animação contínua, posso abrir agora a minha timeline, vamos deixar a timeline aqui em 1000, por exemplo, e agora é só executar a animação mais uma vez, nós vamos ter esse ventilador de teto rotacionando infinitamente. Enquanto eu estiver executando a animação, ele vai executar o giro do ventilador de teto. O próximo exemplo que eu vou utilizar será o exemplo do relógio. Vamos abrir aqui esse projeto do relógio. Nesse projeto do relógio, mais uma vez nós temos essa mesma aplicação, vou pegar esse ponteiro vermelho, que representa os segundos, né? Ou os minutos, na verdade. Vou ativar o Auto Key, vamos passar a nossa timeline para o frame de número 60, e eu vou rotacionar 360 graus completos nesse ponteiro. Rotacionei, observem que o ponteiro ele vai ter uma aceleração inicial bem lenta, depois ele vai ter uma velocidade constante, e finalmente ele vai parar lentamente. Mas esse não é o movimento real de um ponteiro. Inclusive, adicionando aqui o nosso looping, nosso looping, nós vamos perceber que isso aqui não fica interessante. Vamos ver aqui, através da rotação do eixo Y, vou centralizar as chaves, vamos acessar o menu Edit, Controller, Out of Range Types, e eu vou colocar mais uma vez, como repetitivo relativo. Então, vejam que eu tenho esse gráfico aqui acontecendo, que é um gráfico sinuoso, certo? E vamos ver a animação agora, o que vai acontecer. Quando eu dar um play, o ponteiro vai reduzir a velocidade, depois ele vai começar novamente, aumentando lentamente a velocidade, e vai reduzir. Mas esse não é a animação real desse ponteiro. Então, selecionamos aqui o nosso editor de curvas mais uma vez, pegamos essas duas curvas e deixamos como linear. As outras curvas, ou o restante aqui, infinito do looping, vai ser linear também. Agora, executo a animação mais uma vez, e observem como fica muito mais convincente o giro do ponteiro. Isso aqui, a timeline está somente até o frame de número 100, se eu tivesse mais timeline aqui disponível, ele ia ficar rodando infinitamente, sem dar essa trava aqui que acontece, né? Mas enfim, já deu para vocês perceberem. Agora, eu vou fazer a rotação desse ponteiro menor. Agora, surge uma pergunta também muito interessante. Daniel, preciso fazer o ajuste da timeline, como eu fiz na engrenagem? Reduzir a velocidade? Aquele monte de coisinha? Não, tá? Nesse caso, eu vou fazer somente o primeiro giro aqui, completando a volta das horas. Nós sabemos que o relógio possui 12 horas, então nós vamos dividir 12 horas pelo giro completo, que é 360 graus, e 360 por 12 vai dar 30 graus, tá? Então, nós temos 30 graus de ângulo para poder girar com esse ponteiro azul, que é o das horas. Então, vamos posicionar mais uma vez lá em 60, representando uma hora. Vamos rotacionar 30 graus aqui no eixo Y também. Então, rotacionei aqui 30 graus exatos, e observe que o ponteiro vai rotacionar somente essa primeira volta e vai parar. Agora, eu quero fazer com que ele rotacione infinitamente. Vamos, mais uma vez, lá no nosso editor de curvas. Vamos abrir aqui o nosso eixo. No caso, eu estou trabalhando com o eixo Y. Vamos centralizar aqui os pontos. E eu vou fazer a animação infinita primeiro. Vamos aqui em Edit, Controller, e, mais uma vez, vou deixar agora como looping, só para vocês verem o que vai acontecer. Fiz o looping, nós temos esse desenho aqui, ou esse gráfico, caindo bruscamente e repetindo. O que vai acontecer aqui na nossa timeline? Quando eu executar a animação até um pouquinho maior, vou colocar com 500 frames para ficar fácil de ver, vamos dar um Play Animation, e observe que o ponteiro dos minutos vai rodar normalmente, e o das horas vai ficar repetindo em looping. Agora, eu vou trocar o tipo de looping. Vamos lá no nosso editor de curvas, mais uma vez. Vamos abrir aqui a nossa curva, e eu vou colocar primeiro como linear, porque eu já sei que vai ser preciso linear, e depois eu vou trocar o tipo de curva. Então, vamos lá no controlador, mais uma vez. Vamos deixar como repetitivo relativo. Agora, temos essa animação linear, ou essa linha subindo aqui infinitamente, e vamos dar um Play na animação, para ver o que vai acontecer. Então, damos um Play, agora nós temos a contagem das horas, e dos minutos acontecendo perfeitamente, e isso é claro, em um looping. De acordo aqui com a nossa timeline, a cada 60 frames, nós vamos ter um giro completo de um ponteiro, e 30 graus do outro ponteiro. Bom, próximo exemplo aqui, para a gente poder finalizar, e o exemplo mais aplicado na computação gráfica 3D, que é chamado de Balsing Ball, ou a bola quicando. Vamos abrir o projeto aqui do Balsing Ball. Abrindo o projeto, eu tenho aqui um personagenzinho, uma carinha do Emojis, e essa carinha, ela vai ficar saltando entre essas duas molas. Essas molas aqui, eu já ensinei como fazer em um tutorial, onde eu mostro como fazer um palhacinho saltando de uma caixa, aquela caixa surpresa. Então, eu ensino passo a passo de como fazer essa mola. E aqui, só resumindo para vocês, eu criei uma hélix, e essa hélix, eu controlo o tamanho dela através da animação. Então, aqui na altura, eu posso reduzir, ou aumentar o tamanho do esticamento dessa mola. Bom, tenho aqui as duas animações das molas, mas não são animações infinitas, inclusive a do nosso personagem também não. Então, agora vamos começar aqui, adicionando a animação do personagem. No caso do personagem, eu posso adicionar a animação em looping. Então, veja que eu tenho aqui uma animação mais complexa do personagem indo e voltando algumas vezes. Temos aqui vários pontos. Eu vou fazer aqui, através do menu Edit Controller, e vamos adicionar a animação em looping. Quando eu adiciono a animação em looping, eu percebo que esse looping aqui vai acontecer N vezes. Não sei se dá para vocês verem, mas aqui nós temos a repetição infinita. Vamos ver agora aqui na timeline. Observe que o nosso personagem agora vai ficar pulando aqui infinitamente. Falta fazer o looping das molas. Então, vou pegar essa mola vermelha, que não tem looping. Observe que ela não continua aqui infinitamente na nossa timeline. Vou, inclusive, aumentar essa timeline também. Vamos colocar aqui 500 frames para aumentar o tempo. E vejam que elas não se movem. Agora, entramos aqui no editor de curvas, com a animação inicial já pronta. Vamos procurar a animação dessa mola. Essa animação dessa mola, como eu mostrei, está lá no parâmetro de altura do nosso objeto. Então, vou vir aqui no meu painel, vou procurar aqui objeto helix, e aqui eu tenho o parâmetro de altura. Nesse parâmetro, eu faço a continuidade através do looping. Então, vamos aqui mais uma vez em controller, e adicionamos o looping a esse parâmetro. Vai parecer aqueles batimentos cardíacos, o desenho, fica bem legal aqui. E a partir desse momento, eu tenho o looping agora da primeira mola. Mas falta o looping da segunda. Então, faço o mesmo procedimento. Selecionei aqui a segunda mola. Vamos lá dentro do nosso editor de curvas. Procuramos a curva que é relacionada à altura dessa mola. E aplicamos a essa curva, ou a esses keyframes, os controladores de looping. Então, vamos mais uma vez aqui adicionar o looping. Fechamos. E temos aqui o nosso resultado final da animação. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, e principalmente entendido as explicações que eu passei para vocês. Se ficaram alguma dúvida, poste aqui nos comentários, tanto do nosso site, quanto do nosso canal do YouTube, ou também nas redes sociais, que eu vou responder o mais breve possível. No mais, eu vou deixar aquele grande abraço a todos, e aguardo vocês na próxima videoaula, aqui do site GFX Total. Tchau. 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 Tchau.